A noite de quinta-feira no Ação Summit lotou as dependências do Centro Regional de Eventos em Pato Branco. O palestrante convidado para a penúltima noite do evento, Ricardo Amorim, que é considerado uma das 100 personalidades mais influentes do Brasil, deu boas e más notícias. As boas são de que o país segue velejando bem, aproveitando os ventos da economia mundial que neste momento o favorecem. As más, e talvez a principal, seja a de que o futuro está nas mãos das decisões do governo nos próximos dias. A gente está vivendo, nas próximas talvez uma, duas semanas, um momento que vai ser determinante. Há quatro anos a economia brasileira vem, todo ano, crescendo bem mais do que as pessoas acham que ela vai crescer. Vou explicar por que isso está acontecendo. Só que está em risco no momento. Está em risco porque preocupações com a política fiscal brasileira têm feito com que o dólar suba muito. Quando o dólar sobe, os produtos importados ficam mais caros, a inflação sobe, a taxa de juros sobe. E com juros mais altos, a disponibilidade de crédito diminui e a consequência acaba sendo menos consumo, menos investimento, menos emprego. Então a gente está com o risco de reverter todo esse quadro positivo. O que faria com que isso não acontecesse? Basta o governo deixar claro que vai ter um plano fiscal crível, com um corte de gastos que deveria ser mais ou menos da ordem de 0,5% do PIB brasileiro, 50, 60 bilhões de reais. Se isso acontecer, vamos continuar crescendo mais do que as pessoas acham. Se não acontecer, vamos jogar fora um bilhete premiado da loteria econômica que está na nossa mão nesse momento. Segundo ele, são três os maiores problemas do Brasil, que se encarados de frente pelo governo vão garantir um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico, a reforma social, a previdência e o funcionarismo público, que hoje consome uma fatia gigante do orçamento público do país. Quando criaram a previdência no Brasil, há 65 anos, a média de filhos por mulher era oito. Atualmente são dois. Outro detalhe, na época, em geral, só quem trabalhava era o homem. Então você tinha um aposentado para receber e tinham oito que entravam. Agora, trabalha homem e mulher. Tem dois para receber, mas só tem dois para pagar. E isso vai piorar nos próximos anos. Então, quando você olha para isso, essa é a pior bomba relógica que a gente tem no Brasil. Ao final da noite, o público avaliou a palestra oportunizada pelo Ação Summit. Eu acho que a nossa cidade, uma cidade grande, merece eventos dessa envergadura. E o recado é simples. É gastar menos e ganhar mais. Um excelente bate-papo, podemos dizer assim, onde ele, de uma forma muito tranquila, explanou a realidade do cenário Brasil, do mundo, e deixa a gente um pouco mais aliviado, esperançoso e apreensivo ao mesmo tempo. Onde a gente vai conseguir tomar decisões, planejar futuro, reinvestir. As pessoas prestaram muita atenção e, no final, aplaudindo de pé. O evento foi um sucesso. Isso coroa o nosso trabalho. A diretoria da Associação Empresarial avariou que a vinda de Ricardo Amorim e, hoje, o fechamento do Ação Summit, com a presença de Winnevac, somando seus outros convidados, assegurou uma semana de muito conhecimento e network a todos que estiveram presentes.